É doutor Reggio, meu maluco. Tô empregada. Ó, Bárbara, não tem uma empregada aqui, não? Rapaz, você ficou maluco? O que é isso, Tony? Só trouxe os meus amigos pra conhecer minha família. E vocês, como pessoas finas e educadas que são, vão tratar a galera muito bem. E olha ali, irmão. Esse bar tá cheio de birida irada, olha só. Ela já foi mesmo. Olha aqui, essas coisas vão acabar com o meu apartamento, hein. Calma, aí eu gosto mais... Calma que eu dou um jeito nisso. Eu gosto mais dessa, é mais barata. Não, isso aqui é caro, isso aqui é artigo de primeira. Vamos tomar, Tom. Toma, Doutor, que você tá em casa. Tá em casa, tá todo mundo em casa. Vamos tomar. Caique! Oi, Otávio. Tudo bem, Dalva? Tudo bem. Deixa ele comigo só um momento. Ai, seu Caique, não faz isso comigo. A dona Bárbara já cansou de dizer... Tudo bem, tudo bem, Dalva. É só um minuto. E aí, compadre? Estudou muito? Estou com muita saudade de você. Também estou com saudade de sua. A mãe não quer mais que a gente seja amigo, né? Ela ainda tá muito nervosa? Melhorou. Brincar comigo. Quanto história antes de eu dormir. Acho que foi porque eu raii o neném do meu avô. Eu naquele exame que ele fez, sabe? Caique, que minha mãe não quer que o raii seja meu irmão. Desculpa, seu Caique, mas o Otávio é minha responsabilidade. Eu preciso subir. Será que dava tempo de um sorvetinho? Um sorvetinho. Vamos lá. Onde está a minha coelhinha? A minha roedorazinha? Está atrás do sofá? É. Para não aparecer a minha coelhinha, não vai ganhar cenourinha. O que é isso? Amor, faixão, volúpia. Volúpia? Isso é uma pouca vergonha, isso sim. O meu marido se atracando com uma coelhinha na minha casa, na minha frente. É muita humilhação, senhor. Eu não mereço uma coisa dessas, eu não mereço. Irmã Veroca, não fica assim. Você pensa que você é a primeira, é? Pensa? Não. O Eduardo já teve muitas amantes. Era amante, 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 saindo pelo ladrão. Não liga, Prato. Você é a primeira. Eu sou monogâmico, querida. Prima Veroca, eu tive uma ideia. Por que a senhora não convida o seu amante para morar aqui com a gente, assim vamos ficar nós quatro juntos e felizes? Ah, não. Esse é o cúmulo. Sinceramente, para mim, chega. Mas para a gente está começando, né? Vamos nessa. Vamos, é, colher. Vamos atrás da coisa. Vamos ver, gente. Vamos. Vamos atrás da coisa. Me sugue. Me sugue. Me sugue. Aí, não gostei muito desse apartamento, não. Muito cheio de fricote, para o meu gosto. Não dá nem para a gente sentar no sofá direito, aí, ó. Tem coisa aqui. Nada, cara. Cara, eles possam ser show de bola, amor. Que imagina só a roda de samba que dava para fazer aqui. A gente pode fazer. Eles não vão se importar. Bárbara e Tony adoram sambar. É, nós adoramos, mas o condomínio não permite isso. É, adoramos sambar. Bom, mas agora a gente está de saída, né, Tony? Acho que vocês podem sair com a gente também. Nada, tudo bem. A gente espera vocês voltarem. Olha aqui, Dodô. Você não abusa, hein, rapaz? Olha aqui, Tony. O negócio é o seguinte. O jacaré está precisando de um dinheiro para terminar a laje dele. O Tonzinho tem o mesmo problema também. Precisa da grana para terminar o puxadinho dele. Aí, rapaziada, se vira aqui com o Tony aqui que ele é meu irmãozinho e vai livrar a cara de vocês. Chega aí, irmãozinho. Chega, 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 chega. Chega, irmãozinho. Calma. Eu estou precisando de uns 5 mil para acabar a laje. O meu puxadinho, 10 mil está bom. Aí, Tony. Baratinho, né? É. Só 3 mil para cada um. Que miseria, hein, Bárbara? É, rapaz. Fica muito feliz de eu não chamar a polícia por invasão ao domicílio. Aí, galera, vamos puxar o carro. Porra, mas já rola de samba, cara. Isso aí fica para depois. Mas a gente ainda vai se encontrar mais tarde porque vocês têm que me entregar a minha encomenda, hein? Esqueci, não. Foi um prazer, madame. Vou levar a garrafa, valeu? A gente aparece. Tá. Estou levando. Valeu. Olha só esse apartamento. Olha isso, que nojo. Eu vou ter que mandar desenfetar tudo isso aqui, Tony. Pelo amor de Deus, isso não pode ficar assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Olha, se esses caras se inventarem de fazer uma roda de samba aqui dentro, aí eu me mato. Vamos dar corda para o Dodô. Vamos ver até onde ele vai. Aí, quando a corda estiver bem justinha, a gente esgana.